E agora há pouco o colega dizia que ele podia ser vereador do Natal, mas essa desgraça não vai acontecer pra cima de mim não, se ele me lasca. É, e aí, aí fica... Oi, meu nome! Porque senão ele vai ter que cantar aquela música. Eu gosto de Juazeiro e adoro o Pedralinho, eu gosto de... Como é que pode dividir? Tudo que você divide dá prejuízo, né? Então eu acho que o Zezinho tem que ser prefeito, vice-prefeito de João Câmara, aí quem vai ajudar são eu, é, do interior, e ficar tomando conta do... Terminar esse oásis dele, isso aqui é um beat park de Fortaleza futuramente, tá faltando recurso pra fazer. Dinheiro, completado. Dinheiro.